Foi um caso acontecido Timidez não existia, somente satisfação Suas modas relembravam as histórias do sertão Quando subia no palco, com versos, rima e refrão Cantava porque gostava de estar junto do povão Uma certa gravadora pro rapaz deu atenção Pois as suas melodias eu gostei e achei bom Aqui vai minha proposta, estude com atenção Se você se interessar, toque aqui na minha mão Esse parceiro pensava que só ele era o bom Dizendo sem minha voz você não ganha um gostão Meu violeiro morreu de infarto no coração E o que era orgulhoso dá até pena ver o cristão